Música As fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro deixaram destruição e calamidade. Música Dois meses depois, o cenário ainda é desolador. Na tragédia, mais de 900 pessoas morreram e cerca de 400 estão desaparecidas. Além disso, mais de 35 mil pessoas continuam desalojadas. O governo do estado estima que a reconstrução deve levar mais de dois anos. As obras já saíram da fase crítica e entraram na parte emergencial, que é a retirada de entulhos, abertura de ruas e drenagem dos rios. O Tribunal de Contas da União está solidário e acompanha de perto a aplicação de recursos federais. O objetivo é orientar os gestores a evitar erros e atrasos nas compras e contratações necessárias para reconstruir as cidades. O tribunal também se colocou à disposição do estado e dos municípios para poder também orientar dentro do que for possível, tirando dúvidas a respeito de procedimentos, principalmente, para que essas ações também possam ser tomadas da forma mais rápida e mais eficaz e dentro da legalidade. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.